Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Rotetum. Hoje eu vou receber informações importantes quando o mundo não acontece durante a semana. E está a primeira notícia. Música Brasil e Colômbia prometem cooperação com a proteína Amazônia. Música Presidente do Brasil no Colômbia discute coordenação regional ato combate desflorestação no protese biodiversidade floresta tropical e amundum. Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, reunião homólogo, presidente de Colômbia, Gustavo Petro, russo, banação rico, síria, ato apoio fundo, rodea ajuda na nação América do Sul, ato proteína Amazônia no Dersalve ato combate à mudança climática global. Meu governo está comprometido a zerar o desmatamento até 2030. Esse é um compromisso que os países amazônicos podem assumir juntos na Cúpula de Belém. Há muitas outras áreas em que podemos cooperar. É imprecedível combater a fome na região amazônica em todos os nossos países. Esses territórios têm maiores índices de segurança alimentar. Em breve estabeleceremos o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia na cidade de Manaus. A criação de um sistema de controle de tráfego aéreo integrado também será importante para desbaratar as rotas utilizadas pelo crime organizado. Todos sofremos com a presença de criminosos envolvidos na extração de madeira, no garimpo, na caça e na pesca ilegais e na grilagem de terras públicas. Hoje, o planteamento de salva... Nós temos que fazer a Cúpula de um povo de Kralina, onde vocês podem avançar os nossos planetas, e não deixarem os nossos direitos. O Surahatação e Os Ani, é claro que isso... Mas muito importante é que nós R$8 hãesãs em toda a parte norte, e que nós temos que R$8 hãesã a R$8 hãesãs em saúde, e que é uma perspectiva que ela R$8 hãesãs em saúde, e que nós desenvolvimentos fortes com a relação à toda a violência do círculo deano. O desenvolvimento que tem a ver com não tumbar o árvore. O presidente da Ucrânia na Polônia presta homenagem da vítima da Segunda Guerra Mundial. O presidente da Ucrânia na Polônia marca a presença e aniversário do massacre do povo polandiano, que é o nacionalista da Ucrânia durante a Segunda Guerra Mundial. Zelensko-neomólogo Andrév Duda participa na cerimônia religiosa na Berlau, onde lembra a falha da vítima da Syrie na cidade de Luz e na Ucrânia do Oeste. Durante a Segunda Guerra Mundial invadiu a Ucrânia e a Itina-Rigroa durante a Segunda Guerra Mundial, Varsovia nos apoiando a Makassi-Bakif. Mas quando o massacre de Volínia não foi estorado em Hatteten, o povo de Polônia foi morto e morto, mas se tornou em Hámito em Lazo entre a Segunda Guerra Mundial, e da Atosia-Hattnul-Ressin-Lima. Historiador Polândia-Teten, povo Kranemos, mate Torriun-Sanul-Ressin-Ruá e operação contra o povo de Polândia. Entretanto, porta-voz ministro de Negocios Estranzeiro Polândia-Teten, Zelensky tem que usar desculpas para o acontecimento de Syrah e a Volínia. O Grupo Ida apresenta a Sereia Musical e a Tasiocos, onde celebra o Festival Anual Sereiania. Sereia Musical é o que o Festival Anual Música Subacuática é o Sábado Uné, onde anima no Prática Snorkel e a Florida Kiss. Entre Syrah Balohatai-Sanessan Sereia, Lore Instrument e a Luque Riff e a Tasi Santuário Nacional promove o artificial ambiental no protese coral e a região referem. Syrah apresenta a música oi-wen, li-ru-si instrumento e a Taisocos. Lista Produção e a Tema Marítima-Nê apresenta com a nova icónica canção Beatles Yellow Submarine e a animação música José Jimmy Buffett Fins no apresenta Senora José Filme Piratas de Caribe no Pequena Sereia. Presidente da Ucrânia, Reinsolução, Nebelalais, o seu parceiro Syrah e o seu mútu nato união de irmã. Líder Syrah reúne e a Vilnius e a Lorena Sanulua-Sanida no Sanulua-Sanroa-Fulanzuelho, onde elaborar o tópico com o nabão adesão na Ucrânia no Suécia na NATO, atua-se armazém amunição nian, no halo revisão da plano de defesa da Huluk e a Tinambark-Nelaran. Eu acho que a Ucrânia... EU MEMBER STATE 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 E EU MEMBER STATE E E E EU MEMBER STATE 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 A gente se vê que estamos discutindo com a cooperação bilateral na parceria econômica que seja um governo de desenvolvimento e um governo de desenvolvimento de desenvolvimento e um governo de desenvolvimento. Então, a gente vai falar com a Pós-Tusiburnei, Kambuja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Tailandia, e Vietnã. Se suite o agreement... ... Então, bem-vindo a vocês. Hoje, a guerra mais brutal foi... Hoje, a guerra mais brutal foi... ...não independência da Ucrânia e da Odama-Tang-Natoniana. Hoje, a lei do Xira, a Libor e a Vênus... ...a testemunha de importância da solidariedade na defesa coletiva. ...não defesa coletiva. Se a lei da capital Lituânia se foca no impacto da invasão da Rússia e da Ucrânia, a lei do Xira prepara a sua prova plana da Huluk ligada à NATO desde a fronte à sua luta contra qualquer ataque à Rússia-Moscow. E a lei do nosso programa Mundo Teto. E a sua irmã, a sua irmã e 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 a sua irmã. E a sua irmã 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 e